Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e hoje pessoal vamos fazer as quests ou a quest né que falta da fada madrinha pra terminar e ganhar o item de nível 10 de amizade moçada. Então é isso, confira após a vinheta. Então vamos lá moçada, a gente tem que conversar com o Merlin, ó ele tá aqui em Paceful Middle, aqui ele. Opa, ganhamos um livrozinho né, bom, então olha só, a gente tem que craftar essa cesta né, nesse basket, cozinhar chocolate com menta e pegar 3 white em paintings, que é aquela florzinha moçada. Deixa eu ver aqui, a gente não tem no inventário, mas ela já contou ali, mas pra garantir eu vou pegar ela pra e deixar no inventário né, vai que chega lá e buga tudo a quest. É só white? White, peraí. Ah, peraí que eu tava olhando errado eu acho, vou dar uma olhadinha aqui. Essa aqui moçada, olha só, tem Forgotten Lands. Então já vamos pegar 3 lá e aí fica tudo certo. Aqui a gente tem um baúzinho, olha aqui, 3 dela. Beleza, beleza, vamos deixar ali só pra garantir a quest né. Agora moçada, vamos lá na mesinha de craft e também cozinhar esse chocolate. Se bem que aqui ó, nós temos uma churrasqueirinha. Já vamos fazer chocolate com menta. O que que é esse livrinho aqui? Ah, peraí ó. Ele deu a receita de chocolate com menta. E eu acho que eu já sabia. Ah, não! Não, não sabia não, beleza. Vamos fazer o chocolate. Aqui. Então olha só moçada, precisa de menta, açúcar, manteiga e cacau. Olha que legal. Nossa, é 4 estrelas ainda. Beleza. Agora é só a gente ir na mesinha de craft e fazer essa cesta. A gente tem uma mesinha de craft aqui pertinho ó. Uhum. 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 Será que é ele sim? Mas devia estar o... Devia estar o negocinho, né? Será que eu não sei ainda? Uhum. Peraí, vamos lá conversar com a Úrsula? Cadê a Úrsula? Aqui ela, ó. Você está aqui, finalmente. Uhum. Beleza. Ganhamos o Memento Memória Posham. Agora a gente tem que descobrir como que faz essa cesta, né? Tem que ser na mesinha de craft. Não, aqui não vai ser. Nem aqui. Teria que ser aqui, não é? 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 Aqui, ó. Bom, a gente precisa da fibra lá, né? E também da... Hidrangia Pink. Essa flor aqui tem na praia, viu moçada? Beleza? Ah, olha lá. Agora a gente tem que fazer... Esse Carry... Aqui, ó. Carry Package. Ah, a gente coloca... Tipo, monto uma cesta, né? Beleza. E agora a gente tem que levar para a fada madrinha. Cadê ela? Ali, ela ficou lá em Forgotten Lens. Vamos levar para ela. Olha a abóbora, o tamanho que está lá, já. Agora vamos conversar com o Merlin sobre uma festa, né? A gente já tem os... Digamos assim, os itens ali na cestinha. Agora vamos conversar com o Merlin. Onde ele estava? Ah, ele está do outro lado. Limpar aqui e tirar essa pedra. Opa, ainda saiu um baúzinho, hein? Tirar essa pedra de melos aqui também. Olha lá o Merlin. Agora a gente tem que fazer esse Fairy Tailor gazebo. Ok. Vamos lá na mesinha de craft novamente. O que será que é esse gazebo, hein? Está aqui, ó. Nossa, fica bem legal, hein? Então, moçada. Precisamos daquele galho seco, que é aquele branco. Vidro. A margarida amarela, né? E o tecido. Vamos embora. Onde nós vamos ter que colocar esse gazebo. Hum, olha lá. Opcional. Colocar uma roupa elegante. Eu vou colocar. O que ela sugere aqui para a gente, hein? É a nossa roupinha que a gente usava. Será que ela é elegante? Ela é elegante. E agora a gente tem que colocar esse gazebo lá na praia. Então, bora lá para a praia, porque nós vamos ter que estar lá juntos. Escolher um lugarzinho legal. Acho que eu vou colocar aqui, ó. E daí a gente fica com a vista bem bacana para o mar. Olha o Ariel lá. Vamos embora lá. Vou deixar aqui, né? Ah, olha o pessoal aí. Vamos lá. Vamos tirar a fotona. Vamos comer o bichinho. Ah, mas aí atrapalha ali, né? Ficar aqui normal. Sorria. Agora vamos conversar com a fada madrinha. Ganhamos o gazebo. Agora vamos seguir ela até Forgotolensis. Bora lá. Será que é aquela abóbora que ela vai transformar em carroça? Pode ser, né? Vamos ver. E assim já vai. Beleza. Bem, isso é tudo. Tchau. Vamos seguir ela até o local. O local certo, né? Ah, vai ser isso mesmo, hein? Ai, que legal, moçada. E quests completa com a fada madrinha. Pessoal, zeramos as quests dessa nova atualização. Fizemos também as quests do Halloween, né? Que são quests extras. Tem no canal. Foi uma minissérie aí com o Halloween de 4 episódios. Bem bacana. Conseguimos itens exclusivos também. E é isso, moçada. Vamos ver aí. Onde será que vai estar, hein? Vamos colocar aqui, ó. A gente filtra. Nossa, essa fada madrinha. Da cinderela, né? Não, errei. É, não era? Não sei. Como é que... Vamos colocar aqui. Cadê a decoração? Aqui, ó. Nossa, ganhamos a mesa, o gazebo e mais a carruagem. Vou deixar essa carruagem bem aqui, ó. Ficou legal, hein? É, a gente não consegue interagir. É mais um enfeite mesmo. Mas é isso, moçada. Espero que tenha gostado. Vamos aguardar as novas atualizações que esse ano promete pra Dreamlight Valley. E ainda essa semana vai ter um vídeo bem legal. De umas dicas com códigos pra gente tá pegando aí itens e até moonstones, moçada. Se inscreva no canal e dê o seu like. Lembrando que de segunda a sábado, vídeos novos de vários jogos aqui no canal. Um abraço e até mais.